E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo. Rapaziada, muitas pessoas, muitos inscritos estão reclamando de um problema que está dando no emulador ao fazer as missões secundárias no modo Zombies. Bom rapaziada, a missão secundária está acontecendo da seguinte forma. Na hora que você dropa do avião para ir no chefe da fazenda ou no cristalzinho roxo, no emulador, eu estou utilizando o emulador GameLoop, no emulador ele acontece um problema que o teclado para de funcionar, fica todo zoado. O teclado não funciona porque ele muda de modo, ele muda para o modo multijogador, ao invés de ser do modo Zombies ou Battle Royale. Bom rapaziada, vou mostrar aqui qual é a missão secundária. Isso daqui eu na live de ontem, por exemplo, eu dropei do avião para ir para o chefe da fazenda, fazer a missão secundária. Aí rapaziada, se eu não tivesse resolvido esse problema, o meu teclado, meu mouse tinha parado de funcionar, tinha bugado. E ele só volta se você mudar o negócio ou esperar uns 10, 15 segundos, ele volta, está vendo? Não bugou, estou indo matar o zumbi e o chefão da fazenda normal. E aqui também rapaziada, para o quinto dia, para a quinta noite, esse cristal aqui, como eu te falei, quando você chega nele, você pula normal. Aí você clica nele, aí você clica nele, o teclado e o mouse já parava de funcionar, já zoava tudo. Aqui está funcionando normal, está vendo? Eu pausei para falar, está vendo? Funcionando normal, não deu nenhum tipo de problema. Agora rapaziada, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar como faz para vocês resolverem para o teclado continuar funcionando normalmente. Bom, vocês vão dar uma arrastadinha no emulador. Para quem não sabe, eu estou utilizando o GameLoop, a última versão aqui. Está vendo? Eu estou utilizando a versão 4.1.2.7.90, é a última versão. Beleza, rastro essa janelinha aqui para o lado, aqui é a minha conta, está vendo? Vocês vão aqui do lado, mapeamento de teclas. Apertando aqui, ele vai abrir, para ele carregar, ele vai abrir todas essas configurações aqui de teclas. Eu aconselho, rapaziada, vocês clicarem aqui em restaurar, primeiramente. Clicando aqui em restaurar, aqui vai estar escrito, ó, configurações secundárias. No seu, essas duas caixinhas vão estar marcadas. Então, o que você vai ter que fazer? Após apertar restaurar, desmarca ela. Porque, olha aqui rapaziada, ó. Alterar os modos automaticamente com bases na cena. Mano, é na onde você vai iniciar a missão secundária, isso daqui automaticamente ele já altera para o multiplayer. Aí é na onde buga tudo, o mouse e o teclado para a gente funcionar, fica tudo zoado. Então, você desmarcando essa caixinha aqui, ele não vai mudar automaticamente para o multijogador, para o Battle Royale. Não vai mudar automaticamente. Então, o que você vai ter que fazer? Modo Zombies, você deixa no Battle Royale, que nem está aqui. Desmarca as duas caixinhas e clica em salvar. Pronto, resolveu o problema. Ah, WG, eu quero jogar o multijogador. Ah, você vai jogar o multijogador? Beleza, vamos lá no multijogador. Mesma coisa, antes de iniciar o multijogador pelo emulador, vocês voltam lá, no mapeamento de teclas, coloca aqui, ó, multijogador. Salvou. Abre a tela cheia e vai jogar multijogador. Resolvido. Entendeu? Resolveu o problema. Ah, WG, eu quero jogar o modo Zombies ou Battle Royale. Vai no mapeamento de teclas, Battle Royale, clica, salvar, pronto. Resolveu o problema. Aquelas duas caixinhas têm que estar desmarcadas. Entendeu, rapaziada? Esse foi um dos problemas que eu consegui resolver aí, nas missões secundárias. Pessoal, estou entrando na minha live, me perguntando. Estou tentando ajudar geral aí. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho